Chegou o momento da nossa câmera aberta. Será que tem gente que veio visitar a gente aqui hoje? Porque tava chovendo, aí fez sol, fez chuva, fez frio, fez vento, fez de tudo. Esse quadro é pro torcedor que estiver aqui pela Paulista, ou que quiser vir conversar com a gente, só chegar, colar junto aqui. Tamo esperando você. Então vamos fazer contato com o nosso Vinícius Rodrigues, nosso repórter, tá aqui na porta da Fundação Casper Libro. Tem alguém por aí, Vini? Boa noite! Michelle Janela, amigos ligados no Gazeta Esportiva. Ótima noite, estou aqui na Paulista e mais uma vez os telespectadores do Gazeta Esportiva presentes, câmera aberta toda segunda, quarta e sexta, diretamente aqui da Avenida Paulista, número 900, à frente do prédio da Fundação Casper Libro. E dois telespectadores são paulinos vieram nos prestigiar. O Roberto, é Roberto, né? É José Roberto. Quero dar um abraço aí pra Michelle. Ela é da Moca também? É da Moca, eu nasci na Moca, morei 20 anos na Rua Juventus. Um abraço pra ela, acompanhou ela, eu acho ela muito bacana. Os nossos dois amigos, é o Igor? Isso, é o Igor Vini, beleza? Beleza, o Igor São Paulino, o seu Roberto também. Só que a nossa enquete do dia é do clássico alvinegro entre Ceará e Corinthians, que é o duelo dos loucos. O Lisca doido e o Corinthians, que é o bando de loucos. E eu quero saber, seu Roberto, hoje dá Corinthians, dá o bando de loucos ou dá Lisca doido do lado do Ceará ou empate? É a estreia do Felipe Melo? Não, não, não tem nada de Felipe Melo, ó. Estão pegando no meu pé por causa do Felipe Melo ainda. É, eu vim aqui hoje especialmente pra fazer uma crítica a você. Pra mim, Felipe Melo não joga nada. Há controvérsias, eu acho que ele é muito bom jogar, o palmeirense aqui acha que é craque. É palmeirense, ele paga duas vezes o recibo. Entende? Não, não joga nada. Mas no jogo Ceará e Corinthians o assunto é outro, Felipe Melo já ficou pra trás, seu Roberto. Ceará, Corinthians ou empate? Empate. Empate, na lata. Na lata, o Corinthians tá sem ataque, o Ceará também vai jogar atacando e o Corinthians vai se defender bem. Aí jogou pra 0x0, inclusive eu falei com o rapaz do placar, ele tá de folga. Ele pôs 0x0, ele pôs 0x0 e foi pra casa. Sensacional, sensacional. Seu Roberto, que é morador de Santana, na Zona Norte, mas nasceu e viveu na Moca por muito tempo, né? Olha, joguei muita bola na Várzea de São Paulo há 60 anos atrás. Que beleza. Joguei muita bola, lá tinha muitos campos. Inclusive, numa peneira no Palmeiras, ninguém se conhecia, cada um pegou uma camisa. Metemos 5x0 no juvenil do Palmeiras e eu fiz três gols. Eita, você era atacante? Era atacante. Mas quem era melhor, você ou Felipe Melo? Porra, brincadeira. Porra, brincadeira. Eu nunca vi o Felipe Melo matar uma bola no peito, no peito do pé. O seu Roberto, deixa eu passar aqui pro Igor, com licença seu Roberto, obrigado pela participação. Igor, São Paulino, Ceará e Corinthians, qual é o louco que vai se dar melhor? O bando de louco ou o Lisca doido? Não, se Deus quiser o Lisca doido, se Deus quiser Corinthians, ladeira abaixo, com André Sanches e tudo. Ó, só um recadinho pro Flávio Prado aí. Flávio Prado, já que você quer tanto, você bate tanto nessa tecla aí, que fala, ah, os clubes tem que ter gestão, tudo. Faz campanha aberta pro Abilo Diniz ser presidente do... Eita, eita, brincadeira, meu. Ao vivo tem dessas, bicho. Ele quer gestão empresa, pô. Não, calma, calma, meu filho. Momento Márcio Canuto aqui. Com certeza, né. Ceará, então ganha. Se Deus quiser. Então tá ótimo, opinião dos São Paulinos aqui da Paulista, agradecer o Roberto, o Igor. E você de casa quer participar aqui, a paz nos estádios, coisa linda. Se você quer participar, vem aqui na Paulista, segunda, quarta e sexta, nesse horário, entre 6 e 7 da noite, pra participar do Gazeta Esportiva. Michele, Flávio, Celso, boa noite a vocês. Seu Roberto, ó, fecha aqui, deixa... Será que ele tá me ouvindo lá embaixo? Tá ouvindo sim. Vem aqui na câmera 3, ó, seu Roberto, um beijo muito grande pro senhor, fiquei muito contente de conhecê-lo, de o senhor ter vindo aqui, viu? Um beijo muito grande, muitas felicidades, muita saúde, e sinta-se abraçado por mim. E viva a nossa gloriosa Moca, seu Roberto. Viva, viva a Moca, Juventus, Moca. Viva, é nós, a República da Moca, vamos declarar independência nesse país. Fala, Celso. O que você quer que eu fale? Fale nada, porque agora quem vai falar sou eu, seu Roberto, vou dar um recado ao seu Roberto. Um abraço só pros nossos telespectadores queridos que vieram até a Paulista pra conversar com a gente. É, quer vir, quer vir, quer dar uma bronca no Flávio Prado? Você pode vir aqui na sexta-feira, não, na quarta-feira, que é o dia que ele tá aqui, ou na segunda. Sexta-feira eu tô aqui. Na segunda ele também tá aqui. Ou na sexta também eu vou estar. Essa sexta, tá? Sim. E sobre o Abílio Diniz, eu acho que ele não tem competência pra dirigir o São Paulo, não. Ele não quer nada com o São Paulo, quer só encher o saco. Ele não se candidata a conselheiro, fica futricando pra lá e pra cá, escreve em coluna de jornal que ele, teoricamente, é jornalista e fica só enchendo. Ele não quer nada com o São Paulo, quer só encher o saco. Se ele quiser, já tinha feito... Quem quer arregar essas mangas e vai à luta, né? É claro. Não, eu acho que... Como o Paulo Lóbre, como a Leila Pereira, os caras... Esses caras foram lá e fizeram alguma coisa. Não fica com mim, mim, mim. O Beluso, você pode até questionar, ah, é erro e acerto, mas... Gente fazendo futricas já tem um monte, não precisa de mais um, não é porque tem dinheiro ou porque não tem. Não quer nada, é só fazer mimimi. É um ótimo gestor. Bom... 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 Legenda Adriana Zanotto